Oi pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Quando eu era menino, lá em Altos, minha cidade querida, a casa da minha mãe, dona Anaide, minha tia, dona Amália, tive uma infância extremamente fraterna, amorosa, de muita dedicação dessas criaturas tão amadas. E é por isso que eu sou um homem tão voltado para o saudosismo, porque eu tenho muita saudade do amor da minha mãe, do amor da minha tia e do quanto elas dedicaram de suas vidas para me servir, para me transformar no que eu sou. Sou muito grato a elas. Muito obrigado, dona Anaide, muito obrigado, dona Amália, sempre. Mas, quando eu era menino, tinha uma série que passava na Rede Globo de televisão. Se o espírito não me engana, era na quinta-feira à noite. Toda quinta-feira à noite aí a meninada ficava na frente da televisão, depois da novela das oito, Swatch. Ah, meu amigo, era... Tenente Harrison e sua turma, né? Street, Lucas, combate ao crime. Aí, de repente, Swatch acabou. E a gente ficou sem nenhuma explicação por que Swatch acabou. Muito tempo depois, eu li uma revista americana, Rolling Stones, e lá na revista tinha uma explicação por que acabou o Swatch. Porque os americanos, eles têm um limite, uma tolerância. Houve aquele programa Tolerância Zero, lá em Nova York, e aí eles criaram um conceito nacional, que precisava chegar também às séries, porque eles acham que se há um programa em andamento para combater a violência e a criminalidade, é preciso que haja o exemplo por parte dos programas de televisão. Então, acabou o programa porque era considerado muito violento e, dessa maneira, poderia estar incentivando a criminalidade entre os jovens, poderia estar estimulando a violência e a criminalidade nas cidades americanas. E, logicamente, disseminando essa situação para o mundo. E aí eu faço um comparativo com o que nós temos aqui em termos de crime organizado aqui no estado do Piauí. Ora, o crime organizado no estado do Piauí foi um negócio interessante. No tempo do Coronel Correia Lima, eu fiz algumas matérias jornalísticas para vários jornais onde eu trabalhei. Eu trabalhei em alguns jornais. Eu digo vários assim, mas não foram tantos, não. Trabalhei no jornal Correia do Piauí, trabalhei no jornal Meio Norte e trabalhei no jornal Diário do Povo. O tempo é que foi bastante em cada um deles. Trabalhei três anos, quase quatro anos no jornal Correia do Piauí, trabalhei dez anos no jornal Diário do Povo, trabalhei oito anos, aliás, dez anos no jornal Meio Norte e oito anos no jornal Diário do Povo. Mas eu estava fazendo matéria para o jornal Meio Norte no tempo do combate ao crime organizado, a prisão do Correia Lima, daquela turma que chamava Gangue Fardada. E o juiz, o Rui Costa Gonçalves, juiz federal aqui da Justiça Federal no estado do Piauí, foi quem deu autorização para as escutas telefônicas. Polícia Federal, o delegado Robert Rios Magalhães, o promotor de justiça Afonso Gil, que depois seria deputado federal, e aquela força-tarefa da Polícia Civil, que foi montada exatamente para esse combate ao crime organizado. Foi um momento interessante, porque a imprensa participou decisivamente, a imprensa do Piauí, como nunca se viu antes, e também não eram todos, porque havia alguns jornalistas que ficavam jogando contra. E a gente sabe até onde eles estão hoje. Onde é que eles estão entrincheirados, esses artistas da imprensa do Piauí e do Brasil? Por quê? Porque ele dizia, o doutor Rui Costa Gonçalves, que o crime organizado, ele tinha tentáculos regionais, ele era regional. Tinha o coronel Manuel Francisco Cavalcante, em Alagoas, tinha o coronel José Viriado Correia Lima, no estado do Piauí, e tinha o coronel Ildebrando Pascoal, no Acre. Eles matavam gente tocando fogo, o cara vivo, o caso foi do galego, aquele caminhoneiro, lá na região sul do estado, e parece que o acusado por esse crime aí é o Domingão, não sei se ele foi julgado, condenado, então não acompanhei depois disso aí, o desfecho dessa história toda. Mas ele foi acusado no início. Teve o caso também, daqueles queimados, o Zeinaldo Liberal, um deles aí até tirou foto recentemente com uma autoridade pública do estado do Piauí, muito querida, do povo. O povo não se importa mais. É onde eu vou chegar já já. Esse Ildebrando Pascoal, lá do Acre, ele chegou a serrar um cara vivinho, chamava Uguinho. Esse Uguinho era acusado de ter matado um sobrinho de Ildebrando Pascoal. E aí o Correia Lima capturou, juntamente com o seu bando, o Uguinho, e lá na fronteira, na divisa, quer dizer, do estado do Piauí, com a Bahia, ele entregou para esse Ildebrando. Você vê como era o nível de crueldade desse pessoal. Agora, o crime organizado, ele superou. Ele agora é transnacional. Ele não é mais regional, não. Você observa que os métodos agora são outros. Não tem mais essa truculência. São pessoas diplomáticas. Eles vão roubando na maciota. Se antigamente você tinha 5 mil reais, hoje são 5 milhões de reais. Se antigamente eles chegavam nas cidades atirando nas placas para aterrorizar os prefeitos, hoje eles não precisam mais fazer isso. Porque eles já são os próprios prefeitos. Porque eles já são os próprios governadores. Porque eles já são até presidentes da república. Vi de caso Lula, vi de caso Dilma. E ainda tem muita gente para ser julgada na política e no crime organizado. Agora, onde é que está o grande problema? Os produtores daquele seriado antigo, de SWAT, eles retomaram a produção. O seriado agora é muito mais violento. O seriado agora provoca mais mortes, tem mais tiros, tem mais cenas de perseguição, de ação, de porrada, de briga, de gente caindo de prédio, de gente se baleando, de se esfaqueando. E não tem mais nenhum protesto. Não tem mais nenhuma organização de direitos humanos dizendo, olha, isso aqui é violento demais, atingiu o limite da tolerância, não vamos mais publicar esse negócio. Está demais. Não tem mais. É como o crime organizado aqui no Piauí. No tempo do Correia Lima, chegou-se a um limite de tolerância em que o povo não suportava mais. E agora nós não temos mais isso. quer dizer, não tem mais limite para a capacidade de suportar. As pessoas não estão mais se importando com nada. Já se pode fazer tudo. Se mata, se rouba, se tira tudo, porque já se tirou praticamente tudo. Não tem mais nada para se tirar. Nem desse Estado e nem desse país. E as pessoas continuam dizendo amém para essa gente. E não tenho nenhuma dúvida. É muito pior do que antes. Muito pior do que antes. É um crime organizado, transnacional, com tentáculos na África, na América do Norte, na Europa, em todos os continentes. Você viu o que foi que aconteceu durante a campanha eleitoral. Foram aprisionados dólares de elementos de ditaduras africanas. Não tenha nenhuma dúvida de que a Polícia Federal já já vai dizer a que se destinava esses dólares para alguma campanha eleitoral. Aí eles irão revidar com as famosas fake news. Ou então com a falácia do espantalho. Você sabe o que é a falácia do espantalho? É mudar de assunto para tentar desviar o foco do debate. ou tentar desgastar a argumentação do oponente no debate. Bom, pessoal, é isso aí. Aqui, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Se gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Eu agradeço. Grande abraço. Valeu.